Mai, e aí, como que tá esse pão? É uma delícia, né? E aí, Alex? Tá muito gostoso, né amor? É isso que a gente vai aprender a fazer hoje, gente. Esse delicioso pão. Fica até o finalzinho que tem uma palavra do Senhor para você. Curte, compartilhe e comente porque ajuda muito o meu canal. Gente, pra fazer essa receita, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de queijo ralado, 80 gramas de açúcar, 1 ovo, 15 gramas de fermento pra pão, 5 gramas de sal e 250 ml de água. Gente, eu vou fazer na batedeira. Então, eu vou colocar a minha farinha de trigo, o queijo ralado, a açúcar, o sal, vou colocar aqui o meu fermento e vou colocar o meu ovo. E a água, eu vou colocar aos poucos ali na batedeira. Ó, gente, isso daqui é a raquete que eu vou estar usando hoje. Ó, gente, agora eu vou bater e vou colocar na água aos poucos. Ó, gente, ó o quanto da massa. E aqui eu vou deixar a batedeira por 10 minutos. Quando ela começa a desvendar aqui, a minha tá chorando. Ela tem 10 minutos batendo, tá? Ó a facilidade que ela sai da raquete. A minha batedeira, gente, eu acho que ela tem já uns 16 anos, né, Mai? Eu vejo. Tô pronta pra comprar outra já. Preparando já o bolso. E quando ela chora assim, eu já sei que ela já tá no ponto realmente. E aqui, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de farinha de trigo aqui, ó. E coloco a minha massa aqui. Ó, gente, coloquei a luva. Ó como que tá essa massa. Olha que linda, Mai. 15 minutinhos. Gente, eu vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui, ó. Porque eu vou abrir a minha massa pra ela não grudar. Olha, gente, aqui eu tenho 230 gramas de manteiga. Aqui eu tenho papel manteiga. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Um do ladinho do outro. Quero que forme um quadradinho. Aí eu coloco assim, ó. E fica mais fácil pra mim colocar na minha... Aí aqui eu tô aperto, ó. Só vou apertando. E vai ajuntando. Ó, gente. Ficou assim, ó. Agora o que que eu faço? Eu vou abrir aqui a minha massa. Ó. Abra a minha massa. Um quadradinho também. Olha como ela tá bonita, Mai. Uhum. Aí aqui, ó. Eu vou colocar só mais um pouquinho de farinha aqui pra não grudar. Aqui também, ó. Faço assim. E aqui eu venho depositando a minha manteiga. E aqui, ó. Eu venho tirando a manteiga, gente. E aqui eu vou dobrar. Aqui. Pra não escapar essa manteiga, né? Aqui. Aqui. E aqui, ó. Vou fazer assim. Deixa eu só. Aí aqui, gente. Eu vou abrindo devagarinho. Ó. E aqui, ó. Eu fecho de novo. Fecho de novo. Fica assim. Quadradinho. Ah, eu. Aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Fecho. E fecho. Mais uma vez. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela na geladeira. Pra descansar. Por uns 20 minutinhos. E já volto com vocês. Olha, gente. Acabei de tirar da geladeira. Aí aqui, ó. Eu vou abrir mais um pouco. Gente. É assim. Quantas vezes você dobrar a sua massa. Vou virar ela aqui. Melhor. Que vai ficar mais folheado. Quanto mais dobrar, mais folheado. Quanto mais dobrar, mais folheado. Então, aí aqui, ó. Eu vou abrindo. Ó, gente. Aqui, eu vou cortar assim, ó. E aqui eu faço assim. Triângulo, né? É. Eu vou cortando de um lado. Aí tem a ponta. Eu venho. Do outro. E assim por diante. Ó, gente. Eu vou colocar com enxiz aqui. Em todos. Que eu vou fazer de queijo. Bem caprichadinho. Aí você vem colocando a mussarela. Assim. E sempre o lado maior. Você enrola. Ó. Tá bem caprichadinho. Olha mais. Vou fazer outro. Aqui, ó. Tá o lado fino, né? Uhum. E aqui o lado maior. Aí eu venho aqui, ó. Dou enroladinha. Olha como que fica, gente. Isso aí. Ó, gente. Esse daqui. Eu vou colocar um pouquinho de orégano. Pra fazer diferente. Mas aí eu vou colocar a mussarela também, ó. Se você tiver tomate, pode colocar. Porque o pão é seu, gente. Por isso que o pão caseiro, você pode rechear com sabor que você tiver em casa. Com tomate também fica uma delícia, né, Maica? É que eu não tenho tomate aqui. Ou eu tenho tomate? Não. Não tem. Ó, gente. Eu vou deixar descansando por meia hora aqui. E já volto com vocês. Deu duas bandejas aqui de orégano e aqui de queijo e requeijão. Ó, gente. Já passou meia hora. Eu coloquei aqui o jangelo em preto. Nesse daqui que tem orégano. E esse aqui eu só passei só um ovo mesmo. Que tem o queijo e o requeijão. Agora vai pro forno a 200 graus. Até ficar douradinho. Ó, gente. Esse daqui já saiu. Tá quentinho. Olha que coisa mais linda que tá esse pão. folhado. Olha esse aqui, gente. Que saiu. Ó, tá até quentinho com queijo. Acabou de sair. Olha que coisa linda. Olha, gente. O nosso croissant ou pão folhado. Olha que delícia. É isso? Agora vamos tomar um café mesmo. Eu fiz uma geleia de goiaba. O Alex tá aqui. E aí, Alex? Amaiara. Vamos tomar um cafezinho. E vamos experimentar essa delícia. Olha, gente. Olha como que tá quente. Tá quente demais isso aqui, viu? Ó. Que delícia. Olha como que fica. Gente, eu gosto desse pãozinho, viu? Tá quentinho. Muito bom e quente. Gente, faça aí. Curte, compartilha, comenta, porque ajuda muito o meu canal. E tá uma delícia esse pãozinho quentinho. Uma palavrinha do dia para você, que se encontra em Salmo 128. Diz assim, primeiro. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira, que dá muitas uvas. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveira nova. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Olha isso, minha querida. Esse Salmo 128 é um Salmo da família. Olha que Salmo lindo, né? A gente, nós precisamos temer ao Senhor, né? Porque aqui diz, feliz aquele que teme ao Senhor. Que o seu lar venha a ser um lar de paz, um lar abençoado. Que o Espírito Santo venha a habitar aí. Amados, leia a palavra do Senhor, leia a Bíblia, né? E obedeça o Senhor. Porque aquele que obedece ao Senhor, essa pessoa é feliz. Que você venha a ter um excelente dia e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo.